Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde, é o ponte do Redoceno, Redoceno, Redoceno É como o Zão da Apple e o Né Balacó, o marido da T.O.P.E.R.I.N.O.B. O DJ T.K. é o cara sem limite, é o cara sem limite Quem não é, não se esconde, quem não é, não se esconde, é o ponte do Redoceno Eita, é a metade dos baile, só modelão E a novinha conhece a prostituição, a prostituição, a prostituição E a novinha é botar ela pra amar, vou chocar essa novinha E a novinha é botar ela pra amar, foi pra sua porra, se parar Foi pra sua porra, sem parar Eu tô aqui com pregando-se, não se não me canto, entendi toda a cena Eu sou ribado, é o Zezé é algo que você não manda Tu quer que eu soco na teca Tô abespera Eu te taco, eu te taco, eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, piroca Tô abespera Eu te taco, piroca Eita, a metralha dos vale Só mandelão